Olá pessoal, olá meus inscritos, meus amores, meus seguidores do meu canal. Eu vim aqui hoje para gravar um pequeno vídeo, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por estar um pouco melhorando, ainda não estou 100%, porque está tudo inchado ainda, meus braços, minha coluna, eu estou esperando ainda a tomografia, estou tomando injeções para passar um pouco. Mas eu vim aqui hoje agradecendo a Deus e agradecer a vocês todos que estão comigo no meu canal, por estar sempre me elogiando, com comentários maravilhosos, de carinho, tá? E falar para vocês que logo, logo eu estou voltando com o passo a passo, com nossas bolsas para o dia das mães correndo, vamos ter que acelerar. E aquela bolsa que eu, a última que eu fiz um vídeo para vocês, eu ainda não terminei, porque eu não posso estar trançando ainda. Mas hoje eu vim aqui para falar também do meu curso, tá? Da Qbook, tá gente? Para vocês clicar aqui no link abaixo, no Saiba Mais, e ir lá ver o meu curso, porque é muito importante, como eu sempre falei, tá? Além de nós dar um certificado de conclusão para todos, que para todos entrar agora, igual no dia das mães, tem feiras, que eu vou participar, né? E eles já perguntam logo se a gente tem um certificado, se a gente é profissional na arte. Então, para vocês virar uma profissional, vocês vai lá, faça o curso, clica no link, vai procurar o meu curso na Qbook, que cabe no bolso de vocês e vai ajudar pra caramba, tá? Tanto a vocês como a minha pessoa, tá? E vocês vão ter um certificado de conclusão maravilhoso. É um registro que nós temos daquilo que nós fazemos, porque hoje em dia o nosso país, ele é tão difícil, que você tem que provar na escrita tudo aquilo que você sabe fazer. E lá eu tenho um pessoal maravilhoso, tá? Pessoas lá pra atender vocês, assim, muito bem. Pessoais carinhosos que vão estar lá pra receber vocês. E aproveitando aqui o meu vídeo hoje, que eu vou mostrar hoje, hoje eu vou mostrar algo que tá lá no canal, tem vídeos no canal, pra pessoas interessadas em fazer, porque como eu falei pra vocês, eu faço todo tipo de arte, só não pinto tela. E lá eu tenho peças em cimentos, né, que também dá pra fazer, porque eu vou mostrar umas três aqui pra vocês, que hoje eu já tô preparando, assim, alguma coisa pro Dia das Mães, né? E eu tô tirando as minhas peças que estavam guardadas, pra me levar pra exposição de artes nas feiras de artes. E as pessoas que gostam de fazer, igual eu adoro mexer com peças de cimento e tecido, então vocês podem estar fazendo pecinhas pequenininhas, que eu vou mostrar aqui, bem pequenininhas, só que é uma peça que vocês vão colocar, vocês vão molhar, porque é trabalhada com resina. E você, e a pessoa que ganhar um mantúrio, uma outra plantinha, vai ter aquela peça por muito e muito tempo, desde quando cuida, limpa, tá? E também mandar, hoje dá tempo, né, o meu vídeo é um vídeo pequeno, mas como nunca dá tempo da gente tá falando o nome de todo mundo, porque não dá mesmo, nem hoje não dá, mas eu quero mandar um abraço bem forte pras minhas pernambucanas. Eu não lembro o nome de todas, mas todos os meus escritos pernambucanos, tá? Que tem homem, que tem mulher, tem bastante, as minhas escritas baiana, as mineiras, as paranaense. O pessoal todo de meu São Paulo, que eu moro em São Paulo, então aqui eu tenho bastante escrita também, eu quero mandar um abraço bem forte, virtual, para todos vocês, e falar pra vocês, me aguardar um pouquinho. Meus escritos de Curitiba, Paraná, Santa Catarina, de todo mundo, olá Manuela, você que tá aí todo dia falando comigo, que é da Kebuk, um grande beijo, um abraço pra você, um beijo de luz no seu coração, você é uma pessoa maravilhosa, super educada, só é meio exigente, mas é maravilhosa. Tá bom? Eu vou fazendo-nos conforme tudo aquilo que tem que fazer, porque nós temos que vender o nosso curso, eu vou falar de novo, do meu curso da Kebuk, vocês me ajudam muito, indo lá, comprando o meu curso, deixa o seu joinha aqui no canal, curte, compartilham para todos, porque você ajudando um ao outro, nós ajudando a nós mesmos, como eu sempre falei, vou continuar falando, de graça eu recebi, de graça eu estou doando, aqui no canal. O curso é comprado, porque eu não, eu tenho que vender, né, é uma coisa que vocês vão ter, mas aqui no YouTube, é gratuito, para todos vocês, eu ensino com o maior carinho, com o maior gratidão, porque eu amo tudo o que faço, e amo todos vocês que estão comigo. Tem pessoas que não acreditam, quando eu falo que eu amo, todos os meus inscritos, mas são pessoas que não amam, então eu amo e ponto, né, eu amo todos vocês, senão eu já teria saído do YouTube, não estaria aqui, né, trabalhando, fazendo artes, esforçando o meu braço, que são tendões que estão rompidos, tudo, mas é por amor à minha arte, ao meu trabalho, e a vocês que estão do outro lado da telinha, sempre me assistindo, sempre me elogiando, com palavras maravilhosas, de carinho. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estão comigo há muito tempo, e os que estão entrando agora, seja bem-vindo todos, me desculpam de eu não estar sempre presente, mas eu estou sempre colocando shot, para vocês verem, e logo, logo eu vou ficar bem, vou estar aqui de volta, eu vou ficar todo vapor, ensinando coisas novas, maravilhosas para você, porque conteúdo é o que não falta, tá? Quero mandar um abraço, um beijo para a minha amiga Elza Artesanatos, que é a que eu estou passando, as florzinhas de seda, porque eu faço as flores, mas aqui, como eu disse, no canal não dá para me embordar, então eu mando lá para a minha amiga, tá? Para a Lenilda também, que sumiu, oi Lenilda, tudo bem amiga? Para você também, que trabalha com plantas, que é uma planta, ela vai gostar hoje, das minhas plantinhas que eu vou mostrar, tá? Um pouquinho só, porque tem muita planta lá embaixo, eu estou na parte de cima, mas como eu estou me preparando, e sou apaixonada pela natureza, então eu estou aqui hoje, e fazendo alguma coisa, pequenininha, que não é pesado, mudando plantinha, tudo pequenininho, como essas pequenininhas aqui, olha, são coisinhas pequenininhas, gente, mas olha, olha que gracinha, só que eu coloco numa xícarinha pequena, coloco lá num cantinho, eu não trouxe a xícara para mostrar, mas no canal tem xícara, tá? O que eu vou mostrar hoje aqui, são peças prontas de cimento, para vocês verem, tá bom? Então, o meu abraço, vai continuar indo, o meu beijo de luz, para todos os meus inscritos, todos, tá? A Rosário Flores, lá do México, olá Rosário, um beijo de luz para você, minha amiga, que está sempre comigo no canal, eu também gosto do canal dela, porque ela trabalha com tudo, ela faz comida gostosa, ela trabalha com planta, ela planta tomate, tudo, um beijão no seu coração, e para todos os meus inscritos do México, tá? E para Rio de Janeiro, para toda a cidade, né? Bahia, Minas, Pernambuco, Santa Catarina, tudo eu repeti de novo, então, meu abraço virtual para todos vocês, tá? Ficam todos com Deus, eu não estou terminando o vídeo, porque eu vou mostrar uma pecinha aqui para vocês, mas que Deus abençoe grandemente, as vendas estão chegando agora no Dia das Mães, então, vamos comprar o meu curso, e vender a mercadoria de vocês, num lugar certo, onde ninguém vai te falar nada, onde você pode chegar lá e mostrar o seu documento, o seu certificado, falar, não, eu tenho um certificado de conclusão, eu aprendo, eu sei fazer, e ponto, e você vai mostrar suas artes lindíssimas, né? Coisas criadas aqui por mim, e que ninguém ainda tem, que é novidade na praça, depois vai ficar muitas pessoas fazendo, mas não tem problema, porque o mundo é para nós todos, tá, pessoal? Um beijo de luz no coração, então, eu vou mostrar para vocês aqui, uma pecinha, que eu fiz com cimento, tá? Para quem tiver interessado, tá, pessoal? Olha, essa pecinha aqui, é feita com cimento e tecido, olha que bonitinho, eu coloquei um anturiozinho bem pequenininho, porque eu sou apaixonada, né, eu vou até trocar vazinho, vou colocar em outro vaso, mas eu estou mostrando hoje aqui, mas eu estou mostrando aqui o meu anturiozinho, olha, olha que tetequinho, que mimo de antúrio, que, às vezes, no dia das mães, o que fala mais alto, são rosas, e rosas, e ó, só que a rosa, você dá um buquê de rosa no dia, igual eu vou colocar, nas minhas bolsas rosas naturais, né, plantada, eu não vou trabalhar com rosas soltas, eu vou trabalhar com rosas plantadas, no vazinho, que eu vou colocar dentro da bolsa, porque são dois presentes, a bolsa, né, que eu estou bordando bolsa, e as rosas, mas, além das rosas, nós temos vários tipos de plantas, essa daqui mesmo é uma, ó, eu vou mostrar outra aqui para vocês, desculpa, eu estou me afastando aqui um pouco da telinha, que é para mim estar pegando, tá, eu estou mostrando a peça para vocês verem, tá, que dá para vocês decorar, olha esse outro antúrio, que coisinha mais charmosa, esses são meus, olha aqui, um saquinho, tá, isso aqui é super fácil, lá no canal, eu tenho vídeo, que vocês podem ir lá ver o passo a passo, isso aqui foi feito, com uma manga de uma blusa, tá, eu fiz a parte de baixo, enchi de cimento, lá, lá tem vídeo, e fiz esse saquinho lindo aqui, gente, isso aqui, vocês podem lavar, tá, jogar água na sua plantinha, tudo aqui em cima, que não vai detonar a sua peça, então, para quem gosta, para quem está com dificuldade, de ter as fibras de bananeira, as taboas, né, então, vai fazer pecinhas assim, olha o outro saquinho, tá, gente, que lindinho, eu estou mostrando de novo, porque faz tempo, que eu gravei esses vídeos, lá no canal, mas hoje, vocês podem estar indo lá, ó, procurar isso aqui, que são pecinhas baratinhas, um pedacinho de uma blusa, de uma manga, vocês transformam num vasinho lindo, coloca, uma suculenta, coloca um matúrio pequeno, coloca rosas meninas, aquelas rosas pequenininhas, e vai ficar um charme, e tem muitos e muitos outros lá, que eu gravei vídeos, tá, que eu estou mostrando, isso aqui é feito com pote de margarina, é um pouco pesadinho, é feito com pote de margarina, tá, e é um vaso, também, ó, tá, ele é passado resina, para você deixar no tempo, e ele não detonar, tá, e tem outros e outros, eu estou mostrando só o que dá no momento, só um pouquinho, um que eu vou pegar aqui no outro, para vocês verem, tá, olha essa begonha, pessoal, olha isso aqui, até o vaso combinou, tá, gente, esse vaso aqui também, ó, era um negócio de crochê, que eu tinha antigo, velhinho, e eu aproveitei ele todo, olha, tá, coloquei no cimento, e olha aqui, ó, que lindo, eu acabei de molhar ela, com tudo aqui dentro, não tiro, lógico, que você vai tirar, para fazer uma limpeza, mas olha, essa begonha, amou, me agradeceu, por estar nesse vaso combinando, olha que lindo, então não é só rosas, que você vai dar no dia das mães, você vai dar também, um presente desse, porque ela vai ter lá, ela vai fazer mudas, ela vai levar para outro vaso, e vai, ela vai encher em outros vasos, porque quem gosta de planta, é assim, cada dia que passa, elas crescem mais, nascem mais, e você vai ficar feliz, tá bom, e tem outros ali, que não dá para me pegar, porque eu não posso pegar peso, né, mas olha, o tamanho dessa daqui, que eu fui fazendo mudinhas, é que está longe, ela é bem cheia, tem outra bem lá no fundo, tá gente, então é uma coisa que eu falo, a planta, quando você trabalha ela com amor, né, essas pessoas que eu tenho, que eu sou seguidora no canal deles, né, eles sabem do que eu estou falando, se você tem planta, e você trabalha com amor, então a tendência da planta, é crescer, crescer, e você fazer mudas e mudas, não precisa você estar indo lá, gastar dinheiro, comprar plantas, porque dentro da sua própria horta, dentro do seu próprio jardim, você faz mudas, igual eu tenho, bonganvilles, aqui em casa, que eu passei na rua, peguei galhinhos, pequenininho, e hoje as minhas bonganvilles, que dá até para ver ali no fundo, está tão grande, que eu vou ter que cortar, porque já está indo para cima da casa, eu tenho branca, eu tenho salmão, eu tenho a vermelha, ontem eu passei no mercado, e o moço estava lá, passando máquina na grama, e tinha uma cor de rosa, e eu trouxe três galhos, pedi para ele, ele me deu, eu trouxe três galhos, e logo, logo, eu vou mostrar para vocês, a minha bonganvilles, primavera, como ela vai crescer, e ela vai ficar bonita, e como eu tenho uma chácara grande, eu vou fazer ela, muitos, muitos boçai delas, baixinhas, porque elas ficam bonitas, mas o que entra nisso tudo, que eu estou falando para vocês hoje aqui, é amor, se você não tiver amor à arte, a fibra de bananeira, a palmeira imperial, a taboa, a planta, o vaso de cimento, você não vai conseguir fazer, então tudo é persistir, focar naquilo que você quer fazer, então foca lá no meu curso, foca nas fibras de bananeira, para quem tem bastante, para quem tem forças para estar tirando as fibras, nas taboas, que são maravilhosas, e façam a arte de vocês, que vocês vão ver que tem muitas, a maioria das pessoas dão valor, as nossas artes feitas pelas nossas mãos, eu acho que eu já falei demais, e logo logo eu estou voltando, que Deus quer que eu volte logo, com os meus passo a passo, com as minhas novidades, porque enquanto eu estou sem fazer arte, a minha cabeça já está, com um monte de conteúdos, diferente, que não tem por aí, então logo logo eu estou trazendo, se Deus quiser Ele quer, ficam todos com Deus, um beijo de luz no coração, tá, eu peço que vocês orem por mim, pedem adeus pela minha saúde, porque nós precisamos, eu não sou mais uma menina, eu tenho 66 anos, e os ossinhos já vai ficando meio assim, e ainda mais, uma pessoa peralta igual eu, tá, eu já melhorei um tiquinho hoje, já estou querendo fazer, coisa que eu não devia estar fazendo, mas eu vou me repousar, para me voltar bem, e voltar para ficar gravando os meus vídeos, ficam todos com Deus, um beijo de luz no coração, não esqueça de clicar aqui no link, não saiba mais, tá, e nós encontramos lá do outro lado, e em breve estarei de volta aqui com vocês, porque Deus quer e eu voltarei, beijo!